E aí, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu tô aqui em mais um vídeo com uma super dica pra você cuidar das suas madeixas. Eu usei agora novamente, mas fiz um vídeo bem explicadinho sobre o lançamento da Braé, Fiber Mask. Gente, eu tô simplesmente amando. Então fica no vídeo até o final, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem também é um apaixonado de rotina de autocuidados. Hoje vamos falar de cabelos. E se você ainda não se inscreveu no canal, já faz a sua inscrição pra você não perder todas as dicas. E se você já utiliza algum dos produtos que eu já falei, compartilha comigo as suas experiências, porque é sempre muito legal essa troca. Vem comigo que eu vou contar tudo sobre a Fiber Mask da Braé. Gente, essa é a máscara, tá? Fiber Mask da Braé, efeito teia, tá? Ela é uma máscara maravilhosa de hidratação, brilho e nutrição nos cabelos. Ela tem um efeito teia, que eu vou colocar aqui pra vocês, eu fazendo a aplicação dela. Esse efeito teia, ele faz o seguinte, ele faz com que a distribuição do produto seja muito eficaz e esse efeito faz uma ativação de todos os componentes da fórmula da máscara, tá? O cheiro é simplesmente maravilhoso, tá? Como tudo que a Braé faz, que eles lançam, eles são realmente incríveis. Eu sou sócia, tenho vários produtos. Essa máscara, já na hidratação, eu fiz básica em casa, aquela secagem depois da aplicação dela. E o cabelo fica simplesmente poderoso, alinhado, extremamente hidratado, com viço, com hidratação, sem pesar. Porque sempre que eu uso as coisas no meu cabelo, né? Porque é um cabelo muito fino, eu tenho essa preocupação. Então assim, até hoje, tudo que eu utilizei da Braé, realmente não pesa no meu cabelo. Ele fica com balanço, com hidratação. E essa Fiber Mask, por ela ter esse efeito teia, realmente a gente sente a aplicação dos fios de dentro pra fora, né? Dentro, assim, da cutícula, eu percebi isso. Na hora que você aplica, você já sente uma hidratação muito profunda. E depois que seca, o brilho é incrível. Eu fiz uma secagem com o meu secadorzinho, que é super fraquinho. E ficou lindo, eu vou colocar aqui pra vocês, pra vocês acompanharem tudo. Fiber Mask é o lançamento da Braé. Tá, gente? Essa máscara, ela é muito poderosa. Olha só essa textura. Bem grossinha. Então, sempre com o auxílio de uma espátula, tá? Aí você põe a quantidade das mãos. E aí você vai pressionar uma mão sobre a outra, tá? E aí ela vai fazer esse efeito puxadinho, assim, como se fossem umas teinhas de aranha, sabe? Não é nada assim fino. São essas teias bem grossinhas mesmo, pra facilitar a aplicação do produto, a distribuição do produto, né? Na verdade, nos fios. E aí você faz a aplicação mexa, mexa. Com esse efeito teio, a gente consegue, como eu falei, fazer a ativação dos ativos e fazer a melhor distribuição do produto nos fios. Olha esse resultado. Cabelo extremamente hidratado, brilhoso, nutrido. Gente, eu tô simplesmente apaixonada. Bom, gente, essa é a minha dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. E se você já utiliza esse produto, compartilha aqui comigo a sua experiência, que é sempre muito bacana essa troca, tá bom? Grande, grande beijo e fiquem com Deus.